Bem-vinda ao clube das olheirudas. Se você clicou nesse link é porque você sofre com olheiras assim como eu, de nascença. E hoje eu trouxe pra vocês um top 5 melhores corretivos de 2022, na minha opinião. Em quinto lugar a gente tem o corretivo da Diversa. Eu já falei dele pra vocês aqui no canal, no Instagram. Corretivo que eu uso já há bastante tempo. E o que me chamou a atenção, de primeira, é o preço. Gente, ele custou 15... 15 reais. Dependendo do lugar, você encontra até por 11 reais se você pulsar na internet. Ele tem uma cartela de cores bem extensa. Isso é muito legal. São 12 cores que atendem todos os tons de pele. E o legal, gente, é que ele tem uma cobertura tão boa pra 15 reais. Eu tô usando a cor 150, que é como se fosse o intermediário entre o 1 e o 2. Claro, né? Temos aí o antes já da minha pele. Agora eu vou aplicar aqui com vocês. Ó, ele tem um tom bem neutro. E quando você aplica, ele já... Parece que já sai seco da embalagem. Tá vendo? Ele brilha pouco. E olha esse poder de cobertura, gente. Que loucura. Eu vou aplicar com esse pincel fofinho da Nina Secrets, que veio junto com a paleta dela, tá? Só pra vocês pegarem a referência aí. Nem sei se esse pincel vem separado. E ó, eu vou dando batidinhas. Agora, gente, eu só tô gostando de aplicar corretivo com o pincel. Olha. Sério. Toda vez que eu uso esse corretivo, eu fico impactada. Porque aí eu lembro que ele custou 15 reais. Cês me entendem? Qual que é o grande pró desse corretivo? Preço. Cobertura. Uma cartela de cores muito extensa. É um corretivo pequeno. Tem 4ml. Não é muito produto, tá? E o único contra que eu colocaria é a duração. Não é uma duração ruim. Mas se você tá buscando um corretivo que vai deixar, você vai poder confiar nele o dia inteiro, não é esse corretivo, tá? Mas, gente, sério. Por 15 reais. Taca ali, é pó no corretivo, meu bem. Mas, Gabi, você tá falando isso porque a duração dele é ruim e uma hora ele vai desaparecer? Não. Não é isso. Mas se você quer um corretivo que vai te deixar, tipo, ali a make intacta o dia inteiro, essa não é a proposta dele. Comparando, por exemplo, com o corretivo da Letícia de Paula, que tem uma duração estupenda, gente. É loucura. Mas é isso, gente. 15 reais. Entendeu? 15 reais. Em quarto lugar, a gente tem o corretivo da Letícia de Paula, que é um lançamento super recente. Ela fez um marketing todo. Eu já testei ele aqui no canal. E a maior qualidade desse corretivo é a duração. Se você quer um corretivo que vai durar pra caramba, assim, o dia inteiro, sem se mexer, sem sair do lugar, é o corretivo da Letícia de Paula. E quando eu falo pra vocês que eu não amei tanto, é o seguinte. Ela fez um marketing absurdo nesse corretivo. E ele tem um preço muito bom pro tanto de produto que ele tem. Ele custa 69,90 no site da Letícia de Paula. Ele tem 17 gramas. Então foi um marketing bem pesado em cima disso. O nome dele é Full Cover. E assim, quando a gente fala Full Cover, é cobertura total. E isso, você tá englobando todas as pessoas a todos os níveis de olheira. Eu tenho muita olheira e eu senti que no meu caso não deu uma cobertura total. Teve uma cobertura boa? Teve. Mas poderia, sim. Não superou as expectativas. Mas pra você, que ainda assim tem muita olheira, que é um corretivo que vai durar pra caramba, ou tem pouca olheira, ou bad olheira, eu acho que você vai gostar. Ele é bem multifuncional, por conta dessa textura, dessa duração. Você pode simplesmente, tipo, levar só ele na bolsa e retocar o seu rosto. Ou fazer a cara inteira com ele, sem precisar de base. A cartela de cores desse corretivo também é bem legal. São 10 cores no total. Eu vou aplicar aqui com vocês o LP04. Ó. Olha, essa cor também deu muito certo pra minha pele. Parece que some da minha pele. Some na minha pele, no caso. Ó, na hora que espalha, você fala, nossa, full cover. Mas depois que seca, ele fica aquele mate, ele perde um pouco da cobertura. Esse foi o único ponto que me decepcionou nesse corretivo. Mas não tira o mérito dele de ser um corretivo muito bom, por um preço muito bom, por tudo que ele entregue, pela quantidade de produto que tem na embalagem. Pode usar ele como base. Você pode simplesmente tacar na sua plaquinha aí, de fazer mistura de base. Botar um diluidor, deixar ele mais fininho, pra ele render mais. E você aplicar no rosto todo. É isso. Vocês estão entendendo, ó. Dá pra ver o fundo da minha olheira ainda. Depois que ele seca. Mas ele seca muito gostoso. E é o corretivo que, assim, gente, não sai do lugar. Em terceiro lugar, a gente tem a Visela, o corretivo Satin. A Visela tem dois corretivos. O da Tampa Verde, que foi o primeiro lançamento. E esse foi o lançamento desse ano, que é o Satin. Satin significa acetinado. E é o único corretivo de cobertura acetinada que eu tenho aqui, gente. E ele é maravilhoso. Começando que ele tem uma cartela de cores de 12 tons. Então atende todo mundo. Ele tem uma cobertura muito boa. E ele é muito confortável. Então ele tá ali entre o mate e o... Como que diz, gente? Esqueci a palavra. Hidratado. Ele custa R$44,90. Mas vocês têm 15% com o meu cupom no site da Visela. Vou deixar na descrição. E ele, além de tudo isso que eu falei pra vocês, tem uma... Um plus. Ele corrige e trata as olheiras. Ele tem gatoline na composição, que ajuda a hidratar. E ele também tem óleo de rosa mosqueta, gente. Que ajuda a cuidar das olheiras. Então é um corretivo que além de tá camuflando ali suas olheiras, também tá tratando. A Visela faz tudo, bicho, ó. Ó, ele é um aplicador língua de gato. Que eu chamo, né? Porque qual é a outra explicação que eu vou dizer pra esse aplicador? Eu não sei. Só que ele é mais compridinho. E ele é um aplicador maleável. É uma experiência passar esse corretivo. Eu tô usando o Tom 5, tá bom? Ficou bem bom pra mim. Nossa, gente, sério. Ele é muito confortável. Muito, muito. Parece um dedo que tá passando o corretivo em mim. Sério, esse aplicador aqui é uma experiência. Ó, como todos os corretivos, eu tô passando o aplicador todo, tá bom? E ele é um corretivo, gente, elástico. Eu também digo que é um corretivo multifuncional. Eu tô muito nessa vibe de evitar a base e usar só corretivo. Porque aí você vem aqui, ó, com ele e vem descendo. Olha que cobertura linda! Pessoas de pele oleosa, pessoas de pele seca, pessoas de todos os tipos de pele, podem usar esse corretivo que vai... vai ser tudo. Vai ser ótimo. E se você tem a pele mais oleosa e quer garantir, claro, você vai... Sei lá. Na verdade, até eu de pele seca, gente. Eu selo o corretivo porque é pra fazer ele durar mais tempo. E ele é um corretivo que não acumula nas linhas, tá? Em segundo lugar, a gente tem o corretivo da Nars, que eu me relutei... Eu me relutei não. Eu relutei tanto, tanto tempo pra comprar ele. Eu lembro da Júlia Tedesco há anos atrás falando dele, da Bianca. Por que que eu não queria comprar? Primeiro, porque ele é um corretivo mais caro. Ele custa R$219. Segundo, porque eu já tinha testado, gente, todos os corretivos que vocês imaginam em creme nesse nível aqui. E nenhum deu certo. Eles dão certo na hora que você aplica. Mas depois de meia hora, ele acumula tudo. Ele samba na cara. Ele sai do lugar. Não importa se você passou pó. Ele sai. Ele não dura. E eu falei, eu não vou dar meu suadinho dinheiro dos jantos reais no corretivo, que não vai dar certo. Só que aí elas falavam super bem. Eu falei, vou me render e vamos ver se vai rolar. E, cara, eu não me arrependo de ter comprado. Ele é maravilhoso e é por isso que ele tá no segundo lugar. É um corretivo mais caro, mas é um corretivo também muito prático. E que corretivo bom. Que corretivo bom. Ele dura o dia inteiro, gente. Ó, eu já usei bastante até, tá vendo? Tá meio que acabando aqui. Eu comprei na cor Canelli. E eu recomendo vocês irem numa Sephora e testar esse corretivo e não comprar pela internet. Porque se eu tivesse comprado pela internet, eu tinha comprado a cor errada. E olha que eu sou muito difícil de errar a minha cor. porque o swatch deles, não sei, gente. É meio confuso. Então, provem numa Sephora pra vocês terem certeza porque não é barato, né? Então, vamos lá. Ele tem longuíssima duração. Esse é o grande pró dele. Ele tem um acabamento muito natural. E ele tem muita praticidade, que pra mim é o que mais pega. E a cobertura? A cobertura é loucura. Eu vou aplicar direto com o pincel. Já limpei aqui, ó. Vou pegar o produto aqui no pote. E, ó. Gente, sério. Isso aqui é uma camuflagem. Olha isso! Vocês estão entendendo? Ele é um corretivo, gente, que você também consegue. Qualquer corretivo, né? Se você souber usar, você vai pegar ele e vai tacar no seu rosto todo. E eu gosto porque, apesar dele ter uma cobertura bem alta, dependendo da forma que eu aplico e finalizo minha pele, fica tão, mas tão natural que não parece que eu passei maquiagem. E é isso que eu quero, sabe? Às vezes é tipo, ah, eu quero só esconder a olheira. Não quero ter que ficar devolvendo contorno na pele, passando isso, isso e aquilo. Às vezes eu passo só ele, um blushzinho pra dar uma cor na bochecha e acabou. Gente, é isso. É isso esse corretivo. Ele vale a pena demais. É um corretivo mais caro? É, mas ele vale muito a pena. Eu vou ficar falando isso o tempo todo, porque eu amo demais esse corretivo. É só, amores. Eu tava numa época que eu só tava usando ele. Falei, meu Deus, eu preciso parar de usar esse corretivo, preciso testar outros corretivos, porque eu viciei nesse corretivo. E eu só tava conseguindo usar. Inclusive, eu vou viajar agora e vou levar ele pra praia. Porque assim, é só selar com pó. E aí a cobertura dura o dia inteiro. Ele não sai do lugar. Não vai te decepcionar. Não vai ficar acumulado. É só, amores, por esse corretivo. Em primeiríssimo lugar, quem é seguidor raiz aqui vai falar, Gabi, conta uma novidade. Porque temos o Born This Way da Too Faced. Vou explicar pra vocês o porquê que esse corretivo tá em primeiro lugar. Porque ele é simplesmente perfeito. Ele é zero defeitos. Eu não consigo encontrar um contra dele. Falaria o preço. Mas, gente, é um corretivo de uma marca que já tem um valor mais elevado de mercado e tem muito produto. Ah, mas o da Letícia de Paula tem 17 gramas. Esse daqui, gente, tem 14 ml. Enfim, eu vou deixar aí na tela. Mas tem mais produto que o da Letícia de Paula. Eu uso o Born This Way há mais ou menos uns 3 anos. E ele chegou numa época de que nenhum corretivo conseguia cobrir minha olheira com tanta perfeição quanto um Born This Way. Born This Way. E ele também é um corretivo muito multifuncional. Porque o aplicador dele é bem grandão. Ele é um corretivo que deixa um aspecto de pele viçosa natural. Depende. Depende da quantidade que você passar. É aí que tá o negócio. É aí que tá o pulo do gato. Porque ele é bem pigmentado. Então, só um pouquinho de corretivo já é o suficiente pra você conseguir cobrir bem ali a sua pele. Então, se você passar demais, vai carregar. Vai ficar com cara de maquiagem. Porque ele é um corretivo mais grosso. Justamente porque ele é mais pigmentado, né? Ele tem essa cobertura assim. Você consegue contornar, iluminar, corrigir. Isso com todos os corretivos, tá? Dica aí. Depende da cor que você comprar. Você vai conseguir fazer tudo isso com todos. O grande negócio dele é que você tem, assim, é um produto pro seu rosto todo. Você bota ele na bolsa. Não precisa de base. Ele é tudo, gente. Ele é tudo. Vamos lá. Eu vou aplicar aqui com vocês o tom almond, mas o vanilla também dá certo pra mim. Outra coisa, eu amo o cheiro dele. É um cheiro... Ai, delícia, sabe? Vou aplicar aqui, ó. Um pontinho. Tá? Do tom almond. E agora a gente vai espalhar com o mesmo pincel. Ele tem uma espalhabilidade também muito boa. Apesar dele ser um corretivo hidratante, ele não vai ficar acumulando nas suas linhas. Eu selo com pó e aí ele dura o dia inteiro. Às vezes acontece, gente, de eu passar, assim, o corretivo. Eu concentro mais ele aqui, dou uma seladinha aqui. E aí passo meio que no resto do rosto de qualquer jeito. Daí eu vou ver, a maquiagem do rosto saiu toda e ele tá intacto aqui. Ele tá intacto. Então ele tem uma duração incrível. Ele dura pelo menos 12 horas. Eu vou passar nas duas olheiras porque eu já vou finalizar, né? Top 5. Ó. Vocês conseguem ver. É um corretivo que você consegue construir camadas. E se você fala, poxa, será que vale a pena investir nesse corretivo? Ele custa 200 reais. Gente, é um corretivo que você vai gastar 200 reais, mas você não vai se arrepender. Ele tem muita qualidade, ele tem duração, uma cartela de cores de 20 tons. E você pode usar ele no seu rosto inteiro. Você vai economizar com base, vai ter uma maquiagem, assim, mais natural, porque você vai conseguir corrigir pontos. Aí você vai só espalhando o corretivo, ó. É isso aqui, gente. Eu tava com o cupom dele de uma promoção. Eu não sei se tá ativo, mas vou deixar pra vocês. Se você usar esse cupom aqui, ó, quero lipgab, no site da Too Faced, você compra o corretivo ou qualquer outro produto da marca e você ganha um mini lip injection, que é aquele gloss que deixa os lábios maiores. Bom, gente, esse é o antes e depois com Born This Way na cor Almond. E assim, não precisa dizer nada. Eu só taquei o corretivo na cara inteira. E é isso. Tchau, tchau.